O assunto agora são princípios de projeto. O que significa isso? Vocês estão atingindo a maioridade em termos de design, porque vocês aprenderam alguns fundamentos da orientação a objeto que têm afetado a forma como as pessoas têm feito design de software. Esse tipo de mudança tem como efeito colateral que é o seguinte. Começou a se criar no mundo inteiro várias pessoas que começaram a analisar, pensar, interpretar e trabalhar nas melhores maneiras de se fazer um design. Então, por que a orientação a objeto proporcionou isso? Ah, deixa eu só lembrar. Ah, não, depois eu falo isso. Então, por que a orientação a objeto fez com que as pessoas pudessem começar a pensar no design? Certo? É porque antigamente você tinha várias abordagens para desenvolver software e, consequentemente, também várias abordagens para fazer o design do software. Então, era difícil criar uma espécie de framework comum para todo mundo pensar em torno dos mesmos elementos. Com o sucesso da orientação a objeto, com a difusão da orientação a objeto, que por mais que ela seja diferente nas linguagens, tem algum conjunto de princípios que é sempre comum, as pessoas começaram a pensar em como podemos fazer um design melhor, como podemos propor práticas para um design melhor. Eu vou mostrar alguns princípios agora e uma das coisas que eu vou anunciar é vocês vão receber pontos extras nos trabalhos de vocês se vocês usarem princípios boas práticas no design. Só que vocês vão ter que escrever isso explicitamente. Se você disser, olha, eu usei tal princípio para fazer o design do meu sistema, isso vai valer mais no seu trabalho. Vocês podem botar um aluno dedicado a ser o design keeper. É o cara que vai cuidar para que o design fique decente e siga os princípios. Está certo? Então, os princípios de projeto, tem alguns autores que trabalham com isso e a gente vai falar de duas coisas aqui. A gente vai falar de princípios e de padrões, que são os design patterns, que eu vou falar mais para frente. Os princípios, eles não são uma fórmula pronta. Os princípios, eles são um conjunto de boas práticas que você deveria seguir para que o seu sistema... Porque olha só, gente, se vocês olharem a história dos sistemas na computação, vocês vão ver que alguns sistemas, do ponto de vista de adoção, eles são bem-sucedidos. Está certo? As pessoas adotam, as pessoas seguem, as pessoas usam. Então, o que faz, por exemplo, você lançar um projeto open source e as pessoas se engajarem nesse projeto? É um conjunto de vários fatores, mas o design é importante. Porque as pessoas, elas veem, pô, esse cara concebeu bem esse negócio. Se vocês olharem, por exemplo, o Eclipse, ele tem um design muito interessante. Quando eu falar de arquitetura, eu vou mostrar alguns princípios dele de usar componentes, por exemplo, né? Ou que é a ideia de você ter plugins. Tem várias... Você usar o modelo de camadas. Então, tem várias coisas na hora que você faz o design de um sistema grande que vão fazer com que ele seja bem-sucedido. Não só para você implementar, mas para outras pessoas se engajarem no projeto. E é por isso que é importante no trabalho de vocês, vocês pensarem no design. O que a gente quer alcançar quando a gente faz um bom design, certo? A gente quer que o sistema seja confiável. Então, é aquele negócio, né? Ah, não, o sistema está rodando e não mexe, né? Não mexe. Porque o princípio do saco de gato, que é o contrário desse, é aquela história. Você sabe o que chama saco de gato, irmão? Chama saco de gato porque imagina um saco cheio de gato dentro, certo? Se você espetar em qualquer lado do saco, vai sair unha para todo que é lado. Então, o software do saco de gato é aquela história de que você não tem coragem de mexer em nenhum lugar porque você não sabe que em outro lugar alguma coisa vai explodir, certo? Então, a ideia do confiável é que você quer alcançar o sistema, que você diz esse cara é robusto, esse cara é com fio, né? Extensível, certo? Vocês ainda não têm experiência em desenvolver sistemas grandes. Eu já desenvolvi vários. E uma das coisas que mais irrita a gente é que você fez aquele primeiro design, aí você quer acrescentar funcionalidades, só que você não pensou em desenvolver uma coisa extensível. Aí é uma droga, cara. Dá um trabalhão. Você tem que refazer coisas, tem que fazer refértil, tá? Então, você precisa, para conseguir isso, ter atenção a vários aspectos na sua construção, certo? Esses princípios que eu vou mostrar aqui agora, eles vão ser criados sobre a tecnologia de orientação a objetos. Então, eles estão pensando que você está usando orientação a objetos. Eles são baseados em diversos casos de sucesso. Então, os autores que propuseram essas coisas, eles fizeram análise de várias coisas que funcionaram bem, que foram bem sucedidas e que, por isso, as pessoas passaram a adotar isso. E ele vai aumentar a chance de você produzir projetos de qualidade. Quais são os sintomas? Se eu pegar um sistema ali e olhar, o que vai me dizer? Esse treco vai dar zika, certo? Rigidez, fragilidade, imobilidade e viscosidade. Então, eu vou falar desses quatro agora. O que é rigidez? É você fazer um negócio que é difícil de mudar depois, certo? Por exemplo, uma das coisas que torna um módulo rígido e difícil de mudar, é a consequência do efeito cascata da mudança no módulo relacionado, certo? Vocês conseguem, alguém consegue me dar um exemplo de alguma coisa que a gente faz em orientação ao objeto que ajuda a não ter rigidez? É um princípio da orientação ao objeto. Como é teu nome mesmo? Hã? Henrique? Interfaces? Por que interfaces? É, gostei do seu exemplo. Eu não tinha pensado nesse não, mas eu gostei. Interface é um bom exemplo. Quer dizer, eu posso simplesmente, eu posso até trocar a classe inteira e os meus clientes não estão nem sabendo, né? Porque eles só estão olhando para a minha interface. É verdade. O que mais? Por que herança? Mas eu acho que isso não tem a ver com rigidez, não. Talvez a herança possa acrescentar rigidez às vezes. Porque se você mexer em cima, os herdeiros sofrem as consequências. A herança tem a ver com outros, tem vantagens em outros aspectos, mas não sei se em rigidez ela ajuda. O que mais? Tem um princípio bem básico em orientação a objetos, que é excelente. Reuso de código? Reuso de código? Por que reuso de código? Mas tem a ver com rigidez? Olha só, a rigidez é aquela história do seguinte. Ele é feito de um jeito que se eu mudar aqui, vai dar uma zica tão grande no resto que é difícil de mudar. É isso que é rigidez. A modularização ajuda na rigidez, sim. Porque você pode mexer num negócio sem mexer no outro. E isso a orientação a objeto também estimula. Mas tem um princípio de orientação a objeto que ajuda muito nessa parte da rigidez. Polimorfismo? Pode ser, eu posso mudar o método sem ter que mexer na estrutura de cima, né? Pode ser. O que mais? Ninguém está pensando o mais básico de todos. Fala. Encapsulamento. Hã? Ah, Henrique! Ela está aqui, enfim. Encapsulamento. É o princípio mais importante para a rigidez. Encapsulamento. Por quê? Gente, vocês nunca fizeram isso. Eu já fiz várias vezes na minha vida. Que é o seguinte. Ah, cara. Aquele negócio de ficar acessando atributo através de método, isso é frescura. Certo? Isso é frescura. Tá? Eu vou acessar o atributo direto. Muita gente fez isso na prova, né? Ah, peito aberto. Eu acesso o atributo direto. Certo? Isso causa rigidez. Por quê? Porque um dia, você chega lá e diz, putz, cara, mas não era bem isso. Eu queria mudar esse conceito aqui. E não vai nem mais ter esse atributo. Vai ser desse outro jeito, isso aqui, isso aqui. Aí, velho. O efeito cascata. Porque na hora que o cara acessa o atributo, ele está acessando um detalhe interno da sua classe. Certo? Você não tem como colocar o atributo em interface, por exemplo. Atributo é um negócio inerente, de lá de dentro da classe. Cara, isso causa uma rigidez enorme. Toda vez que você acessa um atributo, a consequência é desastrosa na hora que você quer fazer modificação. E isso é ruim também para a herança. Tanto que tem alguns caras mais puristas em orientação ao objeto, que não gostam do uso de atributos protegidos, que você herda e acessa nas subclasses. Eles não gostam disso. Eles acham que o mesmo efeito que você teria para fora, você tem para os herdeiros. Eles preferem até... É claro que isso é um pouco de extrema, sim, mas eles preferem que você acesse até a superclasse usando métodos. Ah, você paga o preço de performance? Pagam. Mas às vezes você tem que ver se ele é realmente um problema para você. Fragilidade. Então, é relacionado ao que você viu antes, né? É a tendência de surgir erros em vários pontos do sistema como consequência de uma alteração. Você mudou um negócio, vocês já passaram por isso, não passaram? Gente, francamente, todo mundo já viu isso na vida, né? Você vai mexendo um negócio e você olha e diz, putz, cara, mas isso vai dar uma zica quando mexer. Eu vou passar o dia inteiro agora corrigindo o resto porque eu vou mexer nisso, né? Por quê? Então, esses erros, eles não são localizados geralmente aonde você está mudando. São efeitos colaterais da mudança, certo? Novamente, encapsulamento ajuda muito a você evitar isso, tá certo? E a gente vai ver outras coisas que ajudam a evitar isso. Imobilidade. Imobilidade é, você fez de um jeito que é difícil você reusar, tá? É difícil, tá? Então, para que uma técnica de reuso seja efetiva, tem que ser mais fácil reusar do que desenvolver do zero, certo? Isso é um princípio fundamental. Se é muito difícil reusar, as pessoas não reusam, certo? Vamos pensar no trabalho entre as equipes ou dentro da equipe, né? Se você desenvolver um negócio muito bom, mas é muito difícil alguém pegar esse negócio que você desenvolveu e usar, porque tem que aprender um monte de coisa, o cara vai querer fazer de novo e acabou. Você não vai reusar o que você fez, certo? Isso é o que a gente chama de imobilidade. Você não projetou o negócio para ser reusado, tá? Aí aquilo ali é ruim, você fica reescrevendo o código. Viscosidade. Viscosidade é uma das coisas que você só percebe quando você não tem experiência em fazer projeto mesmo. No começo vocês vão fazer muito isso, vão ter muito problema de viscosidade. Viscosidade é o seguinte, você fez a concepção do negócio. Vocês vão fazer isso no jogo, provavelmente, tá? Ah, você foi lá e concebeu o negócio. Ah, tá lindo esse nosso projeto aqui do jogo. Aí você começa a implementar o negócio. Aí na hora que você começa a implementar o negócio, você começa a ver o negócio meio que tremer, porque você olha e diz assim, putz, mas isso aqui não dá para encaixar no meu modelo, ficou difícil. Ah, vamos fazer aqui uma mudançazinha. Aí você começa a criar exceções, certo? Você começa a criar exceções ao negócio. Ah, não, 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 não vai encaixar, vamos não criar mais exceções ao negócio aqui, né? Ou então você começa a mudar a concepção original e adaptar e ajustar e refazer isso até porque a sua concepção original está ruim. Então isso é viscosidade. Você não projetou direito no começo para depois tudo seguir aquele modelo, certo? Agora, isso são os problemas. Como é que eu resolvo os problemas? Aí alguns autores propuseram alguns princípios para você resolver os problemas, certo? O que você devia seguir? Open Closed Principle. Tá? Então, o que é esse Open Closed Principle? Um módulo tem que ser aberto para extensão, mas fechado para modificação, certo? O que que é aberto para extensão, mas fechado para modificação? É o seguinte. Você tem que fazer o módulo de um jeito que toda vez que você quiser acrescentar uma funcionalidade nova nele, certo? Você não tem que mexer no código original, tá? Você não tem que ir lá no original e mexer em alguma coisa, certo? A gente vai aprender uns design patterns interessantes que ajudam muito nisso, tá certo? Por exemplo, quer ver um cara que não sabe usar Open Closed Principle? Um caso clássico de quem não sabe usar Open Closed Principle. Ô mestre, é o seguinte. Eu tenho aqui um projeto que eu fiz que tem três tipos de personagens, certo? O personagem é A, o personagem é B, o personagem é C. Aí eu aprendi com o Santanque que tem que fazer classe abstrata com polimorfismo. Aí eu fiz uma classe abstrata do personagem e aí polimorficamente eu tenho cada um dos meus personagens, tá? O cara já está orgulhoso, né? E tem que ficar, porque já está aprendendo a usar o negócio, né? E está certo isso, está bom. Só que o cara fez o seguinte, mas ô mestre, como é que você escolhe o objeto que você vai instanciar? Aí eu tive que falar o seguinte, na classe, mano, tem um switch case, certo? Aí o cara passa uma string, certo? Aí, se for o personagem A, instancia A, entendeu? Não, entendi. Mas aí é o seguinte, se eu acrescentar um novo, o que vai acontecer? Aí você fica lá na classe principal, tem que botar mais um cara no switch case, certo? Então você não está seguindo o Open Cloud Principle. Porque para estender o negócio, você está tendo que modificar o cara lá de cima. Não pode, certo? Não pode. Ah, mas tem jeito de a gente conseguir fazer, acrescentar novos personagens e você nunca mexer no cara que controla isso aí? Tem. A gente vai aprender a fazer isso com o Factory, por exemplo, tá? Então, você manter esse princípio é importante para você ter um software bem feito. Lyskov Substitution Principle. Barbara Lyskov. É muito importante, porque foi ela que lançou a história do Abstract Data Type. Lembra que a gente falou sobre o Abstract Data Type? Então, foi ela que lançou isso aí. Tipo o Abstrato de Dados, tá certo? Então, ela lançou a seguinte questão, que eu acho que é muito interessante. É. Uma classe é baseada na noção de subtipo, que é muito usado em herança, tá certo? Dado que um programa P faz uso de um objeto O1, O2 será de subtipo de O1 se for possível substituir O1 por O2 no programa P, sem que altere o seu comportamento. Certo? Isso é ligado à noção de subclasse, ok? E polimorfismo também, né? De uma certa maneira. Agora, o CEM que altere o seu comportamento, é... Eu não quero mexer em P. Eu não quero mudar P, né? Para que P tenha que se adaptar ao fato de eu ter substituído um tipo pelo outro. E a gente faz isso, né? Dependência Inversion Principle, certo? O Dependência Inversion Principle, a gente usou na aula anterior à prova, quando eu falei daquele do Incredible Abstract Machine, certo? A ideia do Dependência Inversion Principle é que você deveria depender das abstrações das coisas, e não das implementações, tá? Então, por exemplo, usar interface é muito importante aqui, né? Para você fazer o Dependência Inversion Principle, tá certo? Por que é que classe é considerada a concretização? Quem é que pode dizer? Mesmo que seja uma classe abstrata. Hã? Ela é porque ela tem implementação. Essa é uma resposta boa. Mas tem uma outra razão muito importante também. Por que que uma classe, ela compromete você com concretização? Além do fato de ela ter implementação, que também é um dos fatores. Foi um problema que a gente tratou na prova. Vamos ver se alguém sabe responder. De boa, né? Mas não é só implementação, não. Tem uma coisa muito importante também, que a gente vai tratar aqui, certo? E que no livro Design Patterns, eles tratam isso muito bem, e vocês deveriam ler esse livro, certo? A cadeia hierárquica, ela causa uma dependência enorme de concretização, certo? Porque toda vez que eu dependo de uma classe, eu estou dependendo de um treco que está dentro de toda uma estrutura hierárquica, que tem todo um negócio, certo? Na hora que eu dependo de uma interface, por exemplo, não importa o que existe lá atrás. Eu não quero saber o que existe lá atrás, certo? Eu só tenho um compromisso, um contrato. E alguns responderam bem isso na prova, inclusive. Então, isso é a essência do Dependency Inversion Principle. Eu tenho que saber o seguinte, o que eu quero do outro lado? Ah, não, eu quero só um compromisso com isso aqui. Então, eu vou ter uma interface lá, eu não preciso escrever uma classe pra eles, certo? Essa aqui é muito importante. Vocês deviam pensar nessa, no projeto de vocês, que muita gente vai errar isso na hora de fazer o projeto. que é a Interface Segregation Principle, certo? Bom, o cara chega lá, desenha lá o negócio dele, componente dele, aí diz, Interface, empresário dos clientes, a minha interface tem 157 métodos, que fazem tudo o que você precisa. isso é ruim. O Interface Segregation Principle, ele dá a ideia de que você devia dividir em interfaces menores, mais especializadas de propósito geral. Por que isso? Quem é que pode me dizer por que é melhor ter mais interfaces menores? Quem é que vai me dizer isso? Eu posso agrupar de formas diferentes. Certo. Isso é bom. O que mais? Isso. Como é teu nome mesmo? Vitor também. Óbvio. É isso mesmo. Se você tem uma mega interface, toda vez que alguém quiser implementar aquilo, tem que implementar tudo, o carro. Certo? Então, você ter pequenas interfaces, concentrando funcionalidades que você quer, permitem que você, primeiro, como o Lucas falou, combine, recombine, de várias formas. Segundo, só que o cara que quer implementar a interface, só implemente aqueles três ou quatro métodos que você definiu ali. E aí, a grande ideia é, ah, mas e se eu quiser usar várias funcionalidades juntos? Você põe as várias interfaces. Cada classe pode implementar quantas interfaces você quiser. Tá certo? Então, deixa de ser mão de vaca. Ah, mas é só uma interface grandão. Certo? Release, reuse, equivalence, principle. The granular of reuse is the granular of release. O que vocês consideram como release? O que que pra vocês é um release? é uma versão final? É uma versão final? Como é teu nome? João, o que é um release pra você? New release! O que é um release? 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 Não? Deixa eu ver. Fica todo mundo se escondendo ali na cobaixa. Opa, direito. Tu, de óculos, aqui na frente. É, olha teu nome. Hã? Guilherme, vai lá. Release, o que que é? Ah, você sabe, vai. Pode chutar. Depende? É uma resposta bem... genérica, né? Sabe pra tudo. Qualquer coisa que eu vou fazer, você depende. Pode ser assim, pode ser... A palavra em inglês pode ser isso, soltar alguma coisa, mas quando a gente usa em computação, a gente tá falando de quê? Quando a gente fala release. Tem a ver com isso. É uma versão que eu tô o quê? Eu tô disponibilizando de alguma maneira. Né? Eu disponibilizo isso. Certo? Então, vamos imaginar que vocês estão trabalhando em equipe. Certo? Tá? Aí você dividiu em componentes, não é isso? Cada um vai fazer um componente. O que que vai ser um release? De um componente? É o camarada dizer pro senhor, olha pessoal, tô lançando mais uma versão que tá funcionando aí, tudo certo, não é verdade? Não é na hora que eu tô no meio do negócio mexendo no código, não é um release. Porque ninguém pode usar aquilo que eu tô mexendo. Certo? Ah não, agora é geralmente quando eu dou um comite. Né? Bom. Por que que esse princípio é importante? Quem é que pode me dizer um outro exemplo quando isso não é importante? Quando isso dá problema? Eu tenho um exemplo excelente que eu mostrei aqui na sala, inclusive. Eu tenho vários exemplos excelentes pra esse caso aí. Eu vou falar um exemplo chamado... Dois exemplos. Microsoft Office e HTML. Certo? Alguém pode me dizer por que o Microsoft Office é um contra-exemplo disso aqui? E por que que o HTML é um contra-exemplo disso aí? Agora eu peguei vocês, hein? Ninguém tem ideia, né? Hã? Foi uma boa tentativa, mas não foi isso. Gostei da tentativa. Eu não entendi o que isso tem a ver com o release. É, então... Eu não entendi bem, mas não é isso que eu tava me referindo. Mas é assim, tem que chutar. Eu gosto quando chuta. Vai lá. Vai com fé. O que vocês acham que pode ter sido? Uma vez eu li um artigo sobre o seguinte. Alguém já viu sair uma nova versão do Excel sem sair a versão do Office? Por exemplo, uma pessoa te lança Excel 2015. Ah, mas e o Word? O Word ainda não veio, não. Tá esperando. Já viram isso? Não tem. Não tem. Você sabe por que que não tem? Vocês sabem? É uma estratégia de mercado. Tá certo? É que, na verdade, assim, a Microsoft descobriu desde que ela lançou o Office no começo que um módulo reforça o outro. Eles são fortes juntos. Certo? Então, ela adia o lançamento pra que todo mundo saia junto na nova versão. Só que isso, tem um artigo que eu li, acho que foi na New York Times, tem um efeito colateral que a Microsoft demora pra poder lançar pra poder lançar uma nova versão do Office. Por quê? Porque tem que esperar todo mundo ficar pronto. Entendeu? Ah, o pessoal do, sei lá, o pessoal do Excel já terminou. Ó, o pessoal, mestre, já terminei aqui o meu negócio. Já terminou, mas aquele pessoal lá do PowerPoint, aí não lança. Então, olha só, se você faz um módulo de reuso muito grande, certo? E o release é menor do que o reuso, certo? Isso é ruim. Por quê? Porque você terminou de lançar um update de alguma coisa, mas não dá pra disponibilizar porque o reuso é grande. Se o release for do mesmo tamanho do reuso, na hora que você atualizou, o cara já pode usar a nova versão. O HTML é um exemplo disso também. O HTML antigamente era lançado em versão HTML 2, HTML 3, HTML 4. Mas aí você tinha que esperar toda a especificação. O que aconteceu no HTML 5 que eu falei aqui na sala? Eles dividiram a especificação em subespecificações. De modo que cada vez que uma nova subespecificação atualiza, você dá um release naquele pedaço. Você não precisa esperar o HTML todo atualizar. certo? Então isso é importante. Na hora que vocês desenharem o negócio de vocês, tomem cuidado pra isso. Vocês estão trabalhando em equipe. É importante que na hora que o cara lançou uma nova versão, seja a mesma granularidade do reuso. Classes que mudam junto pertencem, ficam juntas, vamos dizer assim. Certo? Isso aí é a ideia de que vocês têm que tomar muito cuidado quando vocês reusam o software com a interdependência das coisas. Ah, eu mudei um negócio, o outro negócio parou de funcionar. Certo? Então, se tem uma dependência que toda vez que eu mudo uma classe, certo? A outra depende dela, eu tenho que organizar os pacotes, os modos, para que elas estejam sempre juntas. Certo? Tá? Então, esse tem muito a ver com o anterior, né? As mudanças dos pacotes sejam sempre juntas. Se as classes não mudam juntas, elas não deveriam ser agrupadas juntas. É o contrário do anterior para dizer o seguinte, além disso, se você não precisa ter interdependência, elas não deveriam ser agrupadas. Você não tem que agrupar a classe só porque você está com preguiça e botou todo mundo no mesmo pacote. Tá certo? Faz um desenho correto da interdependência das coisas. Aprende a separar o que tem que ser separado e juntar o que tem que ser juntado. Isso ajuda muito na hora de reusar, na hora de fazer modificação, na hora de fazer release. Tá? As dependências entre pacotes não deveriam formar ciclos. Isso é fácil de entender, né? A depende B, que depende C, que depende A. Certo? Isso, cara, é muito, muito ruim. Eu já fiz isso uma vez na minha vida. Só uma. Tá? Só uma vez. É horrível. horrível. Dá uma confusão, dá um problema. Não façam isso. Tá? Você tem que depender na direção da estabilidade. Certo? O que quer dizer isso? Você está organizando sua equipe. Tá certo? Tem os componentes que são de base e tem os componentes que são dependentes desses caras em cima. Por exemplo, tem o camarada que vai fazer a parte de gerenciamento de todos os objetos e a serialização, etc, etc, e todo o jogo para funcionar depende desse camarada. Beleza. Aí eu pego aquele componente inconstante da minha equipe e meio lazarento que não faz as coisas que eu tenho que fazer e faz mal feito às pressas e ele vai fazer esse módulo que é o mais importante. Certo? O que vai acontecer? Ele compromete todo o projeto. Certo? Então, os módulos mais básicos eles têm que ser mais estáveis. Eles mudam menos, eles são mais bem construídos, bem definidos. E aí você vai ter dependências mais variáveis para cima. pacotes estráveis têm que ser pacotes abstratos. Então, eu não dependo da implementação. Certo? Eu já sei o que é aquele pacote, eu já sei como ele funciona, qual é a funcionalidade dele, eu tinha que abstrair a funcionalidade dele e colocar talvez no componente. E são esses os princípios. Na medida que a gente for